A CIDADE NO BRASIL Olá mundo! Depois do meu episódio e como posso um bocado dubio e uma cena assim esquisita vamos então entrar no nível 2-4 I snow him so well I snow him tipo eu e ele com a branquinha da neve tem deixado de fazer estas referências parvas porque senão as pessoas ainda pensam que é verdade mas é o nome do nível eu não tive nada a ver com isto ah é estes andam eu não tinha percebido que estes andavam mas andam bem lentinhos faz impressão ah porque tem de ser assim e depois assim e depois chão está aqui uma porta não posso cair lá para o outro lado não posso ir lá para o outro lado ah tantas coisas vermelhas e agora qual delas é para carregar primeiro? pois é moço snap era doce principalmente tentar apanhar cristais no gelo ou deslizar com pinguins pinguins aquele gajo vem saltar para aqui ok o que é que isto fez? não sei fez aparecer ali umas cenas porque eu vi ali estrelas ah eu vi estrelas olha um globo ah oita aqui uma cena não isto é daqueles níveis de bónus que é tipo mais para nos mamar vidas do que propriamente coisas que são mais difíceis do que wow what ok mas eu mas se eu que ir para a água fico sem cristais Pera, esse é o Super Mario Neocroc Vai, sobe Salame congelado A sério Não, já está Fogo Para poder apanhar Vidas Bem, mas acho que mudou outra montanha Naquilo que tínhamos feito já aqui Há uns episódios atrás Agora tenho de fazer isto outra vez Que roubalheira É tipo roubar a lheira Das pessoas Roubar a lheira alheia Consegui apanhar um cristal Que tinha vindo para aqui por enganho Pelo que roubar isto Ai, 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 muitas maracas E cristal escrolitos Que também já não apanhávamos a uns A uns gps e pódios Calma F*** Olha aí, caroque É, esplendendo Lendendo Não, tem cuidado Com os pinguins assassinos da tua irmã Atenção Não estou a dizer que se a tua irmã tem pinguins de estimação Que eles são assassinos Gosto muito de pinguins Quando já referi E gosto muito de irmãs também Mas É pá Às vezes são chatos Ambos Tanto os pinguins como os irmãs Bom, agora que já passámos aquilo bocadinho Já podemos abrir isto Ou não Sim É como o cadeado É Ah, não Sim, está certo É como o cadeado ali da jaula É dourado E a chave que a gente apanhou Era Prateada Às vezes deixam-se um bocado de dúvidas Ok, onde é que dá aqui o San Bernardo Ai, vai-te embora Cão, busca Fogo Não vens atrás do crocodilo Eu ia dizer lagarto Porque as tantas um gás não sabe bem o que é que isto é Oh, temos bichos ali em baixo Ah, o que é isso Salamos Temos salamos Não, pera Vais para onde? Pá, ainda só temos um cristal colorido Um ou dois Um ou dois Só temos, pai, um ou dois Cristais escralidos Não pode ser assim, vai Eu Temos dois Ou seja, ainda nos faltam três Os níveis estão-se a tornar bem mais Ai, estás a gozar Eu de isto Bem mais longos Que era uma coisa que Quando eu tinha começado Este está a jogar Era tipo Ah, estão seis episódios Pequeninhos, pá Episódios 8, 5, 6 minutos No máximo Agora É tipo 7, 8, 10 minutos Onde? Para onde é que é para ir? É para ir por aqui Bom, menos as que não caem Ai, vertigens Ai, porra Ah, que impressão Fogo É que tipo É estúpido Porque eu, maioritariamente Ainda nunca senti assim Grandes vertigens na vida real Mas a jogar videojogos É sempre, sempre que há uma cena destas Em que tenho de saltar Para um sítiozinho pequeno Ah, pá Fico todo Sei lá, nervoso E o carasso E já estou a soar Meu fogo Ah, também está a calor É verdade Mas Ah, como é que eu vou ali para cima? E eu não gosto das ratazanas Também As tuas ratazanas são mais Eu não gosto delas Os que são mais E não gosto delas E não estou a ver como é que se vai ali para cima Ah, morra ratazana Hum, já estou a ver Como é que se vai ali para cima Fogo Estas Tretas De saltinhos Que me dão vertigens Nas águas geladas Do mar Da montanha De gelo José Pois este gajo chama os santinhos todos, pá Também Dá por cima Ah É tipo Acho que se este jogo que tivesse sido feito em Portugal Era Croc A aventura para salvar A senhora de Fátima e os pastorinhos Uma coisa assim, pá Ah Em vez de termos os gobos É pá, estou a lixar Tenho um cristal, estou bem Também tenho uma porrada de vidas Não preciso dos cristais para nada Ah Nem precisava ter ido àquele nível super especial Bornos e Ocaraças Para ganhar vidas Quer dizer, mas a pala disse é que também tenho uma porrada de isto Câmara do caraças Muda a câmara Vai, roda Roda Não Croc Era um botão oposto Fogo Não vejo um rabinho Ah Ok Copau Pois era o que eu fazia com o rabinho Se tivesse aqui um rabinho Logo vejo Dava-lhe com o quê? Não Caguf também não Capau Exatamente Dava-lhe com o pau Sim Ok Já estamos quase a chegar ao fim Já temos ali a porta dos cristais No entanto Pronto Já ia-me fazer mentiroso Porque ia dizer Ainda não temos os cristais todos Mas agora já temos Ou seja Já temos mais um nível de bónus Garantido Oi, este é daqueles que faz cenas Cair What? Acho eu Ah Está ali Não Caracas Até agora Vou para que lado Para este Epá Ainda por cima temos ali aquele bicho azul Porque este jogo é muito tipo Esforça-te Para ires aos níveis de bónus E não sei o quê Porque assim que estiveres lá Ou estiveres a chegar lá próximo Nós vamos ter coisas Para te dar cabo De todo o teu esforço Por isso esforça-te Para conseguires entrar nos níveis de bónus Porque assim Tens a certeza De que Quem é este gajo? De que vais muito provavelmente Levar com uma recetada E perder Grande parte dos teus cristais E desde os teus carachás Ah Mas pronto A sério? Este nível de bónus é só isto Não sequer tem cristais Nem nada É só tipo Toma lá o gobo What? Ok Com o pau E pronto É a tal coisa Dezoito vidas Doze cristais Seis gobos Vamos então Seguir para o nível dois cinco Que completaremos no próximo episódio Até lá Espero que tenhas gostado E tchau Mundo Está aqui este gajo Truus A gente pegou-lhe uma cacetada Demos-lhe dano Mas não mostra Parece-me que Isto Significa O